Música Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da cerimônia de entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto à economista Maria da Conceição Tavares. Vamos então mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto onde está o repórter Ricardo Carandina que acompanhou a cerimônia. Carandina. Pois é Renata, nós acabamos de acompanhar ao vivo aqui do Palácio do Planalto pela NBR a transmissão ao vivo da entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto. Este ano, ou melhor, o ano passado, a entrega do prêmio foi este ano homenageando a economista Maria da Conceição Tavares e agora a gente vai conversar com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raup, sobre a entrega do prêmio. Bom, ministro, o que é que representa a entrega desse prêmio como reconhecimento da comunidade científica? Boa tarde. Boa tarde. Este é um prêmio que carrega o nome do fundador do CNPq, o Almirante Álvaro Alberto, pessoa que é um dos pioneiros na preocupação da sociedade brasileira com relação ao importante papel que a ciência tem a desempenhar nesse país. Então, ele representa, vamos dizer assim, ele estimula grandemente o desenvolvimento das atividades de pesquisa no país. Então, todo ano, quando nós entregamos esse prêmio, é um momento de consagração das nossas atividades científicas do país. É quando a gente reconhece valores que se destacaram. Esse desse ano em especial, nós estamos reconhecendo um valor importantíssimo. Esse é o prêmio na área de Ciências Sociais e Humanas, né? E a professora Maria da Conceição Tavares é um nome de grande influência no desenvolvimento do pensamento sobre a sociedade brasileira em relação às ciências humanas e sociais e que teve um impacto também enorme na formação de pessoal, de lideranças. Os alunos delas estão por todo lado aí, contribuindo para o governo, para as empresas e tudo isso. Então, ela tem um significado muito importante em relação ao desenvolvimento do pensamento e de liderança nesse país. Durante o seu pronunciamento, o senhor disse que era um momento raro em que o homenageador se sente tão homenageado quanto a pessoa que recebe o prêmio. Perfeitamente. Esse é o entendimento que eu tenho, né? Que ela tem, vamos dizer assim, qualidades que superam grandemente aquelas exigidas para o prêmio. A contribuição dela é enorme e, portanto, quando a gente tem essa oportunidade de homenageá-la, eu me sinto, eu e o CNPq e a comunidade científica que expressa essa homenagem, né? Nos sentimos grandemente gratificados. Nos sentimos homenageados também, tá? Se falou também sobre, o senhor citou também o fato de que a doutora Maria da Conceição Tavares é uma brasileira, talvez mais brasileira do que outros, porque é por opção, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a contribuição da doutora Maria da Conceição para a formação do pensamento econômico brasileiro. Olha, ela pertence a uma escola importante, né? Ela atuou tanto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Economia lá, quanto também na Universidade Campinas. Então, teve muitos alunos, a presidência da República foi aluna dela, né? E muitos outros integrantes do governo. Então, o fato dela ter atingido, ter formado tanta gente que está dando contribuição, mede bem a importância que ela tem na atividade científica e intelectual dela, né? Foi representante de uma geração. Sem dúvida nenhuma, ela foi uma espécie de uma guru de uma geração inteira, né? Então, esse prêmio só tardou um pouco para ela, porque ainda não estava na hora de se dar o prêmio às ciências sociais e humanas, né? Isso que atrasou, porque senão ela teria recebido esse prêmio muito antes. Tá ótimo. Obrigado, ministro. Então, a gente agradece aqui a participação do ministro Marco Antônio Raup, ministro de Ciência e Tecnologia, falando sobre a entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto, prêmio que foi concedido agora há pouco à economista Maria da Conceição Tavares. Este que é um dos maiores prêmios, um dos mais importantes prêmios da área de ciência e tecnologia. Prêmio concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Renata. Obrigada, Carandina. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto